Olá meus amigos sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu já tô por aqui ó tô aqui já quebrando aqui uns carocinhos de coco né mas minha filha quando eu cheguei aqui primeiro eu vim ó foi comer tá aqui a minha baciada de cuscuz viu já tá quase todo mundo aqui ó a deusinha já tá com um litro de coco mamãe ali já tá com um litro de coco também dona rosa com um litro de coco judei já quebou quantos litros? judei já quebou um litro de coco mas eu cheguei eu vou é comer primeiro porque eu sou dessas primeiro eu como depois eu trabalho aí tá aqui eu vou já quebando coco pra conhinha bota aí que eu tô com fome mas tá aqui cuscuz é bom ó cuscuzinho ó e um cafezinho preto e o machado aqui rapaz e o coco é bom de caroço ó viu pelo menos achei aqui não sei os outros aqui tá todo mundo já quebando coco e eu ainda tô comendo gente 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 vem com o rodo ali vai sim vai sim humm já comi agora eu quebou a coco vai de rima meu amor cai vai de perto vai de perto vai de perto aí vai eu tô botando café pra ela ela tá botando café o coco mesmo ele não sendo bom de caroço não mas sendo molinho pra gente quebrar é bom demais gente é sendo largadorzinho é nessas épocas todo o coco é bom porque tá largando viu não bota nem tanto cafezinho não é bom ter leite ó ela não dá muito com mais de leite não ela não por aqui agora eu vou é comer ovo que eu já trabalhei agora eu vou comer mamãe tá ali com uma baciada de cuscuz é isso mulher e ovo sai comer o ovo com farinha e vou comer só ovo não entendo nem o rito farinha do maranhão que é amarelo é rio rainha hein Tonhinha ali já encheu um litro de coco lá está a Maria Janice Francisco Júnior tá logo lá atrás porque assim rando quebando coco cagou isso também a deusinha já tá no décimo ovo ó é a Railane tá no banco de coco ora a Railane tá lá é quebando de coco menino olha pensa menino coisa boa é férias do menino viu não dê ai mãe agora eu vou comer ó aqui ó mas eu já quebando de coco viu gente já quebando de coco aqui já agora eu vou comer ovo agora eu vou aqui ó comer ovo ó o ovinho ó amarelinho só o ovo hoje o almoço é peixe eu já vi que ali é peixe cozinhado menino tão botando peixe ali menino é só no leite de coco é só no leite de coco e a cabeça do peixe é minha e os pés não tem pé hoje não e o peixe tem pé e o rabo é pé é é é minha gente olha esse negócio tão certo nesse monte de coco aqui tem zoada viu ai maria porra que eu não ouvi com ele bora menino me dá café não é já tomei você nem é louco peraí deixa eu ver aqui como é que tá o café calma eu não vou reclamar eu não vou fazer exigências nem reclamações antes de eu provar não tá bom tá ótimo tá no ponto café é bom a margenta hum é mas é bom cada coco é bom demais comer melhor ainda hum hum vai gente tomar café hum bora com a barcoco ó hum adeus gente que quem quiser aprender que quer barcoco é só rir que a Lucina ensina bem né quem quiser aprender a bom dia e o manhã fazer papel ensina que quer barco e juntar também né a Janaia ensina a comer eu falo só a barco é dá para me ensinar a comer ovo 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 de galinha caipira ainda bem que a galinha da dona rosa põe muito a mamãe ensina a comer farinha de tuba com piaba com piaba é é agora é hora de parar para almoçar mas aí botaram uns cocão aqui no monte de coco deixa eu zoar eles aqui porque se for bom eu não vou deixar a deus aqui só não ela é sabida ela foi comer o primeiro já encheu o bucho e voltou com um monte de coco foi foi mesmo Deus eu também fiquei olhando o teu lugar e não deixei a galinha mexer não mas eu tinha cocão tinha cocão não tinha não é porque eu não estou com fome mesmo é é muito chato que é baixos cocão sozinho não daqui um dia eu vou largar e tomar café nove e cinquenta um pacote de café tu é doido menino está caro está mais caro agora aquele serra grande não é nem naquele cartelado eu juro nem que acredito que eu quase não vejo mais não acho que está caro também ai ó meu barco está quase cheio ó ó e para cinco horas da tarde ele vai cheio não é possível aqui agora ó gente chegou a hora bora do rango aqui tem um peixinho cozinhado feijãozinho da mamãe porque o do papai acabou e ainda tem umas tupinhas ouve hum tu não comeu tupa não vou ajudando pera você quer uma tupinha da vez que ficou a cabeça do peixe eu gosto é da cabeça do peixe hum é pô até no meio de dormir a vontade foi de dormir mas ai é o seguinte dá até um monte de coco aqui então cuidar aqui agora de pagar o almoço e vamos ver vamos ver o que eu já paguei o mesmo eu não comeu cuscuz não 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 não comeu cuscuz não Deusinha tu pode mais comer cuscuz aqui a Deusinha comeu uma pratada de cuscuz e dez ovos e foi a primeira que almoçou eu tomei e ai gente tem o negócio que não comeu cuidar daqui a pouco é cinco horas da tarde e é hora de levantar de um monte de coco gente gente estamos por aqui já finalizando a tarde menino olha mamãe ali derradeiro derradeiro menino acaba pelo amor de Deus olha o balde da Gidenta lá cheio Deusa cadê teu balde? o balde da Deusa está ali olha mamãe encheu o balde menino todo mundo de balde cheio cadê o teu Toninha? meu Deus cheio dá para pôr para remar ai Maria Toninha foi fazer de comer e não encheu o balde da Dona Rosa está ali cheio também olha o meu oh oh o meu está derramando é só cocão só cocão só tadazão é olha o cocão agora fica aqui olha todo mundo aqui olhando para mim olha viu e está ali outra sentada ele acha que vai tomar café ainda manda eu medir os cocos e é para medir primeiro dela a bonita olha 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 vai tomar café e eu vou medir os cocos mas rapaz pode um negócio desse deixa o café para mim medir esses cocos agora fica todo mundo ali tomando café olhando para mim medindo cocos a bande bonita a cara da riqueza elas tominha tominha cadê o litro porque eu só meço cocos com o litro da dona dos cocos me dá um litro da toinha só meço os cocos com o litro da dona lá em casa eu vou caçar um maior me dá este balde menino e a calhar minha bolsa no barulho um dois sabe que você vê linda vem para mim e bota aí e bota três dez vezes vem cem sabe não sabe que embaixo vem quatro dois quentinho 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 aqui é o da Dona Rosa vai dar bem cedo 4, 10, viu? vai se dizer que dá 10, se não calcule os outros 9 e falta uma mochinha pra 10 9 da 10 ou 10 da Dona Rosa vambora, quem é mais? vamos ver aqui os litros de mamãe quantos litros mamãe quebrou 6 é meu óculos é pra render o óculos aberto, bota aí ai 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 a caneta falhou fiquei bonita fiquei linda, não fiquei? minha irmã pegou a caneta e fecha agora é o da mãe 7 paguei 8 e o do santo 8 e a mochinha e o do santo e o do santo e o do santo foi 9 ficou derrendo o do santo está derrendo ali e o do santo e o do santo e o do santo e o do santo aqui na frente bota o pão bota o pão bota quase 12 sonho tiramos 3 das meninas 11 bora, bora ajudem bote para cá 11 da Toninha foi 11 faltou para 12 então não é 12 não é 11 Não tem as mocheinhas dos outros? Ah, é doze. Bota doze. Um doze que é de casa. Arriba a boca do sal, bota lá dentro, tá gente? Doze. Ajuda em casa lá e não compra não, viu? Ajuda lá, Cadu. Doze litro. Dá a tua irmã. É três. É três? É três? Não, moleque. Isso aí é variante, né, Vila? Treze litros da Ajuda aí. Tinha que eu ia botar os covos. Bota aí. Olha o meu baldão. E o da mãe. Já sim. Deixei daqui. É meu. Aqui daí é meu. Aqui daí é meu. Aqui também. Aqui não cabia, mas mostra o que daí é só que foi. Aqui daí é mais bonito. Dezessete. 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 É menino. Sei não, mas tem gente me lerrendo dezessete litros. É menino. Sei não, mas tem gente me lerendo dezessete litros. É isso aí meu povo. Nós terminamos de quebrar os covos. O corpo medido agora. Vambora para casa. E tchau. Vambora mãe. Você vai cá? Oi!